Olá, criptomaniacos! O Bitcoin está parecendo uma stablecoin. Ele não sai desse mesmo valor ao redor dos 19 mil dólares. Mas essa semana é essencial para isso acabar. É uma semana muito importante e, além disso, existe um risco ainda no mercado do Bitcoin afundar. E ele está ligado aos mineradores que vêm sofrendo muito devido à alta concorrência da mineração. Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu tenho aqui um presente para vocês. Teremos a primeira conferência 100% focada no Bitcoin. A SatsConf que acontece no dia 8 de novembro em São Paulo. E sim, a Criptomaniacos irá participar do evento apresentando seu relatório inédito sobre Bitcoin. E claro que você não pode ficar fora desse evento, por isso estamos te dando 30% de desconto para participar da SatsConf. Você encontra o link aqui na descrição com esse desconto. Está aí na tela a SatsConf, o site deles. O primeiro festival de networking e conteúdo 100% Bitcoin do Brasil, 8 de novembro, na Áudio em São Paulo. Aí você pode comprar o ingresso, como eu falei, com 30% de desconto com o link que está aqui embaixo. Então corre lá para assistir a esse grande evento com a participação da equipe da Criptomaniacos. Além da gente, teremos aqui outros grandes nomes fazendo apresentações. Teremos a Cacá Furlan da área Bitcoin, Jimmy Song, olha aí, presença internacional ilustre. Entre grandes nomes que vocês estão vendo aqui na tela, Rudapelini, muitas pessoas conhecidas no mercado estarão participando aqui da SatsConf. Então não perca tempo. Bom, todos os portais de notícias, todos os analistas estão falando sobre algo raro e que tem grande impacto no preço do Bitcoin, que é esta baixa volatilidade. O preço não sai da mesma região e sempre que acontece isso na história do Bitcoin, temos uma explosão de preço para cima ou para baixo. Para essa calmaria do mercado e vem um estrondo muito violento. E nas últimas semanas começam a aparecer mais apostas para o lado positivo, ou seja, que o preço explodiria para cima, como por exemplo nessa matéria aqui. O analista aposta em Bitcoin a 30 mil dólares no mês que vem, ou seja, em novembro, com um rompimento iminente. Ele está falando justamente sobre o Bitcoin não estar se movendo, a volatilidade estar muito baixa, e isso levaria a uma explosão. Então, como é que você mede a volatilidade? Por exemplo, com bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger do Bitcoin, em relação ao do índice Nasdaq, estão em seus níveis mais apertados da história. Um movimento explosivo está por vir. Espere um rompimento de alta e um forte desempenho do Bitcoin em breve. E aí apresenta esse gráfico mostrando justamente as bandas de Bollinger, que são essas linhas azuladas aqui no gráfico. E sempre que elas estão muito próximas, ele marcou aqui nesse círculo verde. E vocês percebem o que acontece na sequência. Sempre que elas se apertam nesse nível, acontece uma explosão de preço. Ele marcou aqui como aconteceu várias explosões para cima nesses momentos de aperto da banda de Bollinger, que é justamente o que a gente está passando agora. E se a demanda por Bitcoin no mercado não está lá grandes coisas, eles apostam na queda da oferta de Bitcoin no mercado. Então, eles estão falando que estão secando as exchanges. Os holders de longo prazo, como eles falam aqui, detentores de longo prazo, estão secando as exchanges, retirando o máximo possível de Bitcoins ali de dentro. E como tem essa queda na oferta, teríamos, portanto, uma chance maior de ver uma explosão de preço para o Bitcoin. Olha a frase dos analistas. Apesar de serem pequenos em número relativo, a convicção dos crentes obstinados em Bitcoins é inabalável. Por exemplo, eu compro Bitcoin toda semana, todo mês, vou acumulando Bitcoin, assim como outros holders de longo prazo. Então, pouco a pouco, a gente vai secando o mercado. Vai acabando com essa liquidez das exchanges e, segundo eles, isso ajudaria muito numa possível explosão de preço do Bitcoin. Ou seja, está com pouca oferta e a oferta está sendo reduzida. Olha aqui a quantidade de Bitcoins nas exchanges. Essa linha amarela, como ela só cai. O preço está aqui nesse patamar, essa linha preta, e olha só a linha amarela caindo, 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 caindo. Cada vez temos menos e menos moedas dentro das corretoras. Mas existe um grupo especificamente que está vendendo e não permitindo que esse preço saia dessa faixa dos 19 a 20 mil dólares. E é um grupo conhecido por vocês. As baleias, ou seja, os grandes investidores, são os que estão realizando sempre que o preço dá uma subidinha até a região dos 20 mil dólares. E pode ser um grupo específico de baleias, que são os mineradores, como vou explicar para vocês mais à frente. E isso, sim, é muito arriscado para a gente. Além disso, a gente tem várias coisas acontecendo nessa semana. Como, por exemplo, dia 28 de outubro, a divulgação do índice de despesas de consumo pessoal dos Estados Unidos. E na semana seguinte, haverá uma reunião do Banco Central dos Estados Unidos para decidir sobre o aumento das taxas de juros. Portanto, se esses números aqui do índice de despesa de consumo, ligado à inflação, vier ruim, a gente pode ter aí uma nova rodada de aumento da taxa de juros. E isso é negativo para os mercados, principalmente o mercado de risco, como no caso do Bitcoin. Mas qual é o grupo que está vendendo, como eu falei para vocês? São as baleias, olha aqui. Se você pegar os livros de ordem, a gente percebe que a liquidez que a gente tinha aqui, nessa faixa atual, entre os 19 e 20 mil dólares, esse amarelado aqui sinaliza um volume muito grande, nessa região, ou seja, tinha muita negociação nessa região, muita compra de Bitcoin nessa região, segurando o preço nessa região, e olha só como está enfraquecendo, como saiu do amarelo e veio para o vermelho, ou seja, está sendo reduzido o volume. As baleias estão vendendo, aquelas que têm entre 100 mil dólares e 1 milhão de dólares, estão vendendo nessa faixa. Essa faixa está ficando menos significativa, está sendo removida, reduzida, podendo levar a uma queda de preço. E isso, sim, é preocupante. O último relatório da Glassnode, que vocês estão vendo aí na tela, ajuda a gente a tentar identificar quem seriam essas baleias que estão vendendo no fundo do poço. Porque não parece ser uma coisa inteligente você vender com Bitcoin no preço atual. Mas por que estão vendendo? Quem é esse grupo? Esse grupo seriam os mineradores. A indústria de mineração tem estado no centro das atenções ultimamente, com hash rate e dificuldade empurrando para novas altas históricas. Ou seja, estamos com nível de dificuldade de mineração no topo histórico, aumentando o custo de produção de Bitcoin. É muito caro. E você tem que lembrar que a energia elétrica está também nas alturas. Está muito mais caro agora do que era meses atrás. Então o custo para o cara conseguir minerar criptomoedas está absurdo. A dificuldade é imensa e o custo de energia muito alto. Isso faz com que o custo de produção coincida exatamente nesse momento com o preço de 19.300 dólares. Não tem nenhum lucro. O cara gasta 19.300 dólares para conseguir minerar um Bitcoin que vale 19.300 dólares. E sabe quando aconteceu isso também? Lá em 2018. Está vendo nesse momento aqui? Olha o preço coincidindo com a linha roxa, que é o custo de produção de Bitcoin. Bateu exatamente. E o que aconteceu na sequência aqui? O preço desabou e foi lá embaixo nos 3.000 dólares. Saiu da região dos 6.000 dólares e caiu até os 3.000 dólares. Caiu pela metade. O que pode ter levado, pessoal, a uma queda tão grande com relação ao custo de produção? Mineradores desistindo. Tendo que realmente abandonar as operações e vendendo Bitcoin. E se um grupo tão importante como os mineradores, que detêm muitos Bitcoins, vende seus Bitcoins, isso é uma força vendedora muito grande. Então, uma situação atual como essa, onde está tudo ok, os holders de longo prazo como eu estão comprando Bitcoin ali e segurando o mercado, de repente surge um grupo com bilhões de dólares vendendo junto e o mercado despenca. O relatório da Glassnode continua falando justamente sobre isso. O preço do hash de mineração, ou seja, a receita de mineração, atingiu os mínimos de todos os tempos, caindo abaixo das baixas da metade de 2020, apesar dos preços das moedas serem duas vezes maiores. Ou seja, hoje nós temos um preço aqui, o dobro do que a gente tinha lá em meados de 2020. 2020 está aqui, então o preço está o dobro daquele período, mas a receita com mineração, que é a linha azul, está aqui abaixo desse período aqui de 2020. Então, realmente é preocupante. Como é que a pessoa sobrevive tendo uma receita muito menor para um custo muito maior? Isso demonstra como está extrema a concorrência pelo hash rate. Quem são esses mineradores malucos que estão investindo em mineração, aumentando a mineração justamente no pior momento do mercado, justamente com o preço nesse patamar crítico? A gente já vai encontrar essa resposta. Olhem para esse gráfico aqui, ela mostra o saldo que os mineradores têm em BTC. Então, notem que de 2019 para cá, o saldo que os mineradores têm nas mãos subiu em 10 vezes. Portanto, eles têm hoje 78 mil BTC nas mãos. Isso equivale a 1,5 bilhão de dólares a um preço de 19 mil e 300 dólares. Então, é muita grana que os mineradores possuem. Eles realmente estão aqui com um saldo grande em caixa, apesar dessa estagnação aqui no saldo deles no ano de 2022. Então, realmente, o mercado atual reduziu ali o crescimento que eles tinham em saldo. Isso é preocupante. Por quê? Porque chega uma hora que eles vão precisar vender BTC para se manter no mercado, já que o custo está subindo, a receita está caindo, aqueles que estiverem mais apertados serão obrigados a vender, gerando essa força vendedora. Ou o mercado se recupera por agora, ou teremos vendas por parte dos mineradores que estão mais apertados. Mas a pergunta continua. Como é possível o hash rate, a força computacional da rede, estar subindo quando o mercado está num momento complicado? Custo alto, faturamento baixo para os mineradores. Como é que tem mais gente querendo minerar? Bom, deve existir algum lugar no mundo onde a energia está muito barata, atraindo mais e mais mineradores de Bitcoin e matando mineração em outras regiões. Que região pode ser essa no mundo onde a energia está barata? Pensando quem é essa entidade que sente que é vantajoso minerar com o preço do BTC 70% abaixo de sua máxima histórica, os preços de energia altos e o preço de hash em mínimas de todos os tempos. Gente, é a Rússia. A Rússia é para onde a taxa de hash está indo. Os fabricantes admitiram que estão vendendo mais ASICs, mais máquinas de mineração, para a Rússia do que para os Estados Unidos recentemente. E adivinha o que acontece quando você explode dutos e aumenta os gargalos de energia? O Bitcoin corrige isso. Vamos lembrar que a Rússia parou de vender energia para a Europa, de passar energia para a Europa. Portanto, essa energia está em excesso na Rússia. E o Bitcoin serve justamente para controlar o excesso de energia. Aquele lugar que tem energia sobrando e barata, o Bitcoin vai lá e consome. E provavelmente é isso que está acontecendo. Mineradores estão crescendo na Rússia, aproveitando essa energia excedente e matando mineração cara em outras regiões. E esses mineradores que estão com problemas financeiros agora, que estão quase morrendo, serão obrigados a se desfazer daquele saldo gordo que eles possuem em Bitcoin, gerando uma força vendedora. Então nós temos aqui um cenário negativo para o Bitcoin, caso as coisas não melhorem no curto prazo. Ou seja, se o preço não se recuperar no curto prazo, podemos ter aí uma leva de mineradores vendendo, gerando uma queda final. E realmente seria a queda final, porque depois que acabar o saldo dos mineradores, não existe mais nenhum grupo para vender Bitcoin. A boa notícia é que ao atingir este nível aqui de baixa volatilidade, o Bitcoin não passa de oito semanas para ter uma explosão. Então esse gráfico mostra para vocês, aqui os sistemas de Bollinger Band são essas linhas azuis, e aqui embaixo a largura de Bollinger Band, a largura que ela tem. Então olhem quando atinge esta linha vermelha aqui na horizontal, sempre que atingiu, passou aqui entre seis a oito semanas para a gente ter uma explosão de preço no Bitcoin. Então esse é o limite para a gente ter uma movimentação muito forte no preço. A gente espera que ela seja para cima, salvando assim a vida dos mineradores. Senão realmente o caso pode se tornar complicado, com vendas substanciais por parte desse grupo que detém 1,5 bilhão de dólares em BTC. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Para não perder, você precisa estar inscrito aqui no canal da Criptomaniacos, se inscreve aí e também ativa esse sininho de notificação para não perder os nossos vídeos. E claro, não esquece daquele like. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.